Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje do canal Insight Edu, a gente vai resolver uma questão aqui que fala sobre a massa do Sol e a massa da Terra, tá? Preparatório aqui para a prova da OBA, a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, tá legal? Então vamos direto para a questão aqui que ela é relativamente tranquila e em seguida vamos resolver e explicar algumas coisas aí, beleza? Em virtude da sua alta temperatura, na ordem de 2 milhões de graus Celsius, a parte mais externa da atmosfera do Sol, chamada de coroa solar, é responsável pela emissão de um fluxo constante de partículas muito energéticas para todo o espaço, conhecido por vento solar. Essas partículas são, em sua maioria, elétrons, prótons e partículas alfa. O vento solar faz com que o Sol perca massa a uma taxa de cerca de 2 milhões de toneladas por segundo. E aí a questão afirma para você que uma tonelada é equivalente a mil quilogramas. Pergunta, por conta do vento solar, quantos anos demora o Sol para perder a massa equivalente à massa da Terra? Dados que a massa da Terra é de aproximadamente 6 vezes 10 elevado a 24 quilogramas e que um ano é igual a 3 vezes 10 na 7 segundos. Olha que interessante essa questão, para a gente ter uma ideia da diferença do tamanho entre o Sol e a Terra. A questão está falando o seguinte, que o Sol perde uma massa de 2 milhões de toneladas por segundo, por causa do fenômeno que acontece que o Sol está queimando. Algumas pessoas se perguntam como que o Sol pega fogo no espaço, sendo que no espaço não tem oxigênio e a gente sabe que só dá para atear fogo na Terra, por exemplo, em presença de oxigênio. Acontece que o Sol não está entrando em combustão, ele não está pegando fogo necessariamente. O que está acontecendo lá é uma fusão nuclear. Como assim? A gente sabe que a gravidade de um corpo, seja da Terra, do Sol ou da Lua, é proporcional à sua massa. Então, quanto maior for a massa do corpo, maior vai ser a sua força gravitacional. Tanto é que na Terra, a nossa aceleração gravitacional é cerca de 9,8 metros por segundo. E na Lua é bem menos, é cerca de 1,6 metros por segundo. Por quê? Porque a massa da Terra é bem maior do que a massa da Lua. Só que tem um detalhe, a massa do Sol é muito maior do que a massa da Terra. Então, acaba sendo tanta massa que a gravidade é tão forte que acaba puxando os átomos para o centro desse corpo, no caso aí do Sol. Isso faz com que um átomo acaba colidindo com outro de forma que há uma fusão nuclear. E esse processo de fusão nuclear, em que os átomos são tão grudados por essa gravidade, faz com que aí a gente tenha uma liberação de energia por meio dessa fusão nuclear. Então, não é que o Sol está pegando fogo em combustão nem nada do tipo. É por causa dessa extrema gravidade que o corpo tem, por causa da sua massa gigantesca, que ele acaba perdendo aí, que acaba acontecendo essa fusão aí por conta da gravidade que é muito, muito, muito elevada. E esse processo de fusão nuclear, ele libera muita energia. E por isso que a coroa solar ali, como a questão falou, que é a parte mais externa do Sol, acaba chegando aí a 2 milhões de graus Celsius. É uma temperatura aí inimaginável, se a gente pensar no planeta Terra. Certo? Mas a questão está falando o seguinte, olha, por causa desse fenômeno aí dos ventos solares, que é a dispersão da energia por conta desse fenômeno aí de fusão nuclear que acontece no Sol, o Sol acaba perdendo massa. 2 milhões de toneladas por segundo. Parece muita coisa, né? Imagina que em um segundo o Sol perde 2 milhões de toneladas de massa. E a questão pergunta, quanto tempo demora para o Sol perder uma massa equivalente à massa do planeta Terra? E a questão fala para a gente que a massa do planeta Terra é esse número aqui, 6 vezes 10 elevado a 24 quilogramas. Hum, calma aí, o Sol perde 2 milhões de toneladas por segundo. Uma tonelada, a questão falou que é mil quilogramas. Um ano é 3 vezes 10 elevado a 7 segundos. A massa da Terra é 6 vezes 10 a 24 quilogramas. Parece que está tudo meio bagunçado, mas é tranquilo, a gente consegue aí resolver sem maiores problemas. Tá? Vamos pensar o seguinte, em um segundo, quanto de massa o Sol perde? O Sol perde 2 milhões de toneladas. Então, vamos pensar o seguinte, o Sol, vou colocar aqui a massa do Sol, não com a massa do Sol como inteiro, mas sim pensando na massa que o Sol perde por segundo, é 2 milhões. Vou colocar por extenso mesmo, 2 mil, 2 milhões de toneladas, certo? Vamos colocar isso aqui em notação científica, tá? Porque aqui a massa da Terra, se você reparar, já está em notação científica, tá? Só que tem um problema também, né? A massa da Terra está em quilogramas e a massa do Sol aqui, que o Sol perde por segundo, está em toneladas. Como que a gente transforma de tonelada para quilograma? A gente tem que deixar na mesma unidade de medida, né? Senão, não vai fazer sentido o nosso cálculo. Bom, uma tonelada é equivalente a mil quilogramas. Então, se a gente pega o peso em tonelada, ou a massa, no caso aqui, em tonelada, e multiplica por mil, vai ficar a massa em quilograma, né? Então, esses 2 milhões aqui de toneladas, se eu multiplicar por mil, eu vou colocar o quê? Três zeros aqui, né? E isso aqui fica quilogramas. Então, a massa que o Sol perde por segundo é 2 bilhões de quilogramas, né? Eu não vou fazer a mesma coisa com o caso aqui da massa da Terra, né? Porque vai ficar um número muito gigantesco, não tem por que a gente fazer isso, tá? Mas veja o seguinte, a Terra já está em notação científica, a massa da Terra está em notação científica. E a massa que o Sol perde por segundo não está em notação científica. Então, vamos colocar aqui a massa do Sol em notação científica para ver como que fica. Vai ficar 2 vezes 10 elevado a quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zeros. 10 elevado a 9 quilogramas. Tá legal? Isso aqui é por segundo, tá? Então, 1 segundo, a gente tem esse total de massa aqui que o Sol perde. Então, quanto tempo demora para o Sol perder essa massa aqui de 6 vezes 10 elevado a 24 quilogramas? É só a gente fazer uma divisão, né? Pensa comigo. Se em 1 segundo a massa do Sol diminui nessa quantidade, em 2 segundos ela vai diminuir o dobro, né? Então, se a gente pegar a massa total aqui e dividir pela massa que o Sol perde por segundo, essa divisão aqui vai dar a quantidade em segundos que demora para a massa do Sol reduzir aqui ao equivalente à massa da Terra, tá? Então, essa é a conta que a gente vai fazer aqui. Vamos lá, o tempo que a gente está procurando, o tempo que demora para o Sol perder uma massa equivalente ao planeta Terra vai ser aí o quê? Vai ser a massa da Terra, 6 vezes 10 elevado a 24, dividido pela taxa de perca da massa do Sol, que é 2 vezes 10 na 9. O que dá para fazer aqui, né? 6 dividido por 2, eu consigo simplificar, né? Fica 3. E aqui, o que vai acontecer? Vou multiplicar, 10 elevado a 24, dividido por 10 elevado a 9, fica quanto? A gente repete a base, no caso de divisão de potência de mesma base, e vai subtrair os expoentes. 24 menos 9, se você fizer essa conta aí com cuidado, vai dar 15, tá legal? 3 vezes 10 na 15, o quê? Segundos, né? Porque a gente está procurando o tempo, e aqui é a taxa de massa que o Sol perde por segundo. Então, a resposta aqui, o tempo, vai ser em segundo. Tá, mas 3 vezes 10 na 15 segundos, isso aqui é quanto tempo? Um mês, uma semana, um século? Bom, a questão também colocou uma informação bem interessante para a gente, que era essa daqui, né? Que um ano é equivalente a 3 vezes 10 elevado a 7 segundos, aproximadamente, né? Então, se eu pegar esse tempo aqui em segundos e dividir por equivalente a um ano, que é esse 3 vezes 10 elevado a 7, eu vou ter meu tempo em anos, tá? E é isso que eu vou fazer, o tempo em anos que demora, né? Para que o Sol perca uma massa equivalente a do planeta Terra. Vou dividir pelo quê? Então, só continuando aqui, o que acontece com a nossa conta, dividir pelo período de um ano, para saber quantos anos demora, quantos anos demora, para que a gente tenha aí que o Sol perca a massa equivalente a do planeta Terra. Bom, 3 dividido por 3 fica 1, nem preciso colocar, né? Porque o 1 vai estar multiplicando essa divisão aqui. 10 na 15 dividido por 10 na 7 é o mesmo esquema, né? Repete a base, subtraje os expoentes, 15 menos 7 vai dar quanto? 15 menos 7 vai dar 8, né? 10 elevado a 8 o quê? Bom, eu dividi por ano, né? Porque 3 vezes 10 elevado a 7 é o equivalente a um ano. Então, isso aqui é 10 elevado a 8 anos, tá? Então, essa aqui seria a resposta, mas vou colocar por extenso só para a gente entender aqui quanto que é isso, tá? Então, é 1 seguido por 8 zeros. Então, vou colocar aqui 5 zeros, 6, 7, 8 zeros. Coloco aqui, coloco aqui. Beleza. Isso aqui é o tempo em anos que demora para o Sol perder uma massa equivalente à massa do planeta Terra. Então, embora seja 2 milhões de toneladas por segundo, veja que é um tempo muito grande para o Sol perder uma massa equivalente à do planeta Terra. Então, só para a gente ter dimensão das coisas, como a massa aí do planeta Terra é grande, né? É um número bem elevado, apesar do Sol ser muito maior, né? Ter uma massa muito mais considerável aí, tá legal? Mas, para a resolução dessa questão aqui, o que você precisava saber é isso. Beleza? Por esse vídeo é isso. Espero muito que você tenha gostado. Um grande abraço. Ótimos estudos. Se gostou do vídeo e não está inscrito no canal, se inscreve aí, dá uma força, que por esse vídeo ficamos por aqui. Bons estudos. Um abraço. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. Obrigado.